Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mobilidade Elétrica. Nós estamos aqui no ponto principal do sistema de tróligos em São Paulo, que é o terminal da primeira linha Machado de Assis até Praça João Mendes, inaugurada em 1949. E também onde havia a primeira garagem de tróligos, inaugurada em 1949 e demolida em 1996. Antes de iniciar o vídeo de hoje com o tema do funcionamento da rede elétrica de tróligos, vamos ver algumas fotos tiradas em 1948 e 1949 aqui da primeira garagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos aqui na Praça General Polidoro, local onde foi inaugurada a primeira linha de tróligos em 1949. A linha principal partia da Rua Machado de Assis, mas existiram várias linhas auxiliares que partiam aqui da Praça General Polidoro. E nos anos 70, enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa nas várias linhas de tróligos que operavam na época, eu descobri que os ramais da climação e pacaembu estavam desativados para os tróligos e operando com ônibus a diesel. E havia também muitas peças e equipamentos antigos diferentes daqueles que estavam instalados no sistema em operação. Vamos então conhecer um pouco dessas peças e equipamentos. E aí E aí Hoje E aí Outras construções curiosas foram alguns braços de suspensão de curva bem reforçados na esquina da praça com a rua Topázio. Estes braços foram utilizados no início da construção da rede, mas depois foram substituídos por tirantes. Este tipo de braço é reforçado para suportar a tração de compressão da rede no ponto de curva. Um desses braços permaneceu instalado na Avenida Casper Líbero, esquina com a Estação da Luz, até o ano de 1995, quando o itinerário da rede foi alterado pela Avenida Prestes Maia. Esse equipamento foi guardado e eu tive a ideia de reutilizá-lo alguns anos depois, na rede do Terminal Machado de Assis, durante a reforma da rede da Eletropaulo, evitando utilizar um posse da distribuição para sustentar a curva nesse ponto. É uma peça histórica, ainda em uso até hoje. No Terminal Machado de Assis, verifiquei também um outro tipo de segmento de curva. Desta vez, as corrediças em cantoneira eram mais robustas e os fios trolley ficavam confinados no canto da corrediça e grampeados nas extremidades. Eram diferentes das curvas que existiam no sistema em operação naquela época. Eu acredito que muitos de vocês olham para a rede aérea e ficam se perguntando como os fios são fixados nos tirantes e como funcionam as chaves elétricas. No início, eu também tinha essas dúvidas e aos poucos fui conhecendo os detalhes até mesmo antes de eu ser contratado pela CMTC em 1979. Características da Rede Aérea As características principais da rede de trolley são as seguintes. A altura padrão é de 5,55 metros. Os fios de contato, chamados de fio trolley, são de cobre, instalados em uma distância de 61 cm e sustentados através de tirantes ou braços de suspensão. A tração mecânica normal dos fios de contato é de 900 kg e a voltagem pode oscilar entre 450 e 700 volts. Os postes podem ser de concreto ou de aço. Na área central, as redes dos bondes e dos trolley eram fixadas em postes ornamentais antigos. Alguns destes postes ainda suportam a rede de trolley na rua Líbero Badaró e no Viaduto do Chá. Os tirantes podem ser fixados nas fachadas dos edifícios, eliminando o uso dos postes. As peças da rede elétrica para os bondes e trolley eram importadas dos Estados Unidos no início dos sistemas, principalmente nas empresas Ohiobras e Westinghouse. As peças para manutenção eram fabricadas pela própria CMTC e na década de 70, a primeira empresa a iniciar a fabricação no Brasil foi a Companhia Paulista de Material Elétrico. Em 1981, a Eletropaulo passou a fazer a operação e a manutenção da rede aérea, trazendo muitos desenvolvimentos nos projetos e na fabricação terceirizada. O fio de contato, ou fio trolley, é um fio de cobre redondo com 12,2 mm de diâmetro, mas com um segredo especial, pois possui duas ranhuras para sua fixação nas peças de suspensão. Foi aí que uma das dúvidas foram esclarecidas para entender como os fios eram fixados nas peças, proporcionando o contato contínuo e suave da sapata em movimento. Inicialmente, os tirantes de suspensão da rede eram de aço, necessitando o uso de isoladores elétricos. Os suspensores possuíam isolador tipo AGC, fixados por uma presilha para o cabo de aço e o grampo do fio trolley era fixado na parte inferior. Também havia outro isolador de porcelana dos tirantes para uma segunda isolação próximo aos postes. Para os segmentos de curva e chaves, eram utilizados isoladores de madeira com cabeçotes de ferro e que posteriormente foram substituídos por bastões de fibra de vidro. Em 1979, foi testado um tipo de tirante isolado de poliéster, revestido com capa de PVC vindo da Itália, instalado na rua Martins Fontes, em frente aos escritórios da CMTC na época. Esse tipo de tirante sintético era muito leve, fácil de instalar e já isolado, eliminando a necessidade do uso de múltiplos isoladores e deixando a rede um pouco mais leve. Passou a ser usado na implantação do corredor ABC em São Paulo, a partir de 1989. A fixação das extremidades era simples, um pino cônico era inserido em volta das fibras de poliéster que ficava confinado no terminal de alumínio. A fibra de poliéster foi substituída por fibra de aramida ou Kevlar e o tirante de 11 mm de diâmetro atual suporta até 4 toneladas de tração. Os segmentos de curva utilizados no início do sistema eram do tipo C. Os fios trolley eram instalados direto nas placas e a instalação das corrediças eram feitas posteriormente. A fixação do fio trolley era feita nas extremidades, através de uma entrada de transição onde o fio era transferido para a parte superior da corrediça. Dessa forma a sapata desliza ao longo da corrediça e não ao longo do fio trolley. A mesma corrediça poderia ser utilizada para vários ângulos, por serem facilmente curvadas. Mas ao longo dos anos esse modelo foi substituído por outro, que possui uma cantoneira curvada onde são fixadas as presilhas para o fio trolley. A vantagem é que o contato da sapata com o fio trolley é contínuo e mais suave ao longo de todo o segmento. A desvantagem é que as cantoneiras são mais pesadas e tinham que ser moldadas em 11 variações de ângulos diferentes. A partir de 1988, a Eletropaulo resolveu reutilizar o segmento tipo C e desenvolveu um novo modelo de entrada e de transição bipartida, com três parafusos. A entrada original raio-bras era de bronze com duas paredes finas que tinham que ser amassadas para envolver o fio por baixo, com o auxílio de um martelo. Atualmente, o segmento tipo C é usado para ângulos a partir de 15 graus. As chaves elétricas e mecânicas são compostas por cantoneiras retas e curvadas interligadas entre si através de junção língua e garfo. As outras peças agregadas são os desvios, o cruzamento e os isoladores em um dos ramais. A deflexão do ângulo pode ser de 17, 23, 30 ou 45 graus. Para a instalação das chaves, os fios de contato são cortados e fixados nas extremidades através das entradas de ancoragem. O mecanismo do desvio elétrico é composto de uma corrediça móvel, uma alavanca de recomposição e a bobina elétrica de tensão ou de corrente elétrica. Na maioria dos casos, a posição de descanso da corrediça móvel é no ramal em linha reta. A movimentação da corrediça será feita através do campo magnético das bobinas e o retorno à posição de descanso será feita pela alavanca de recomposição voltando à condição original após a passagem da sapata. As chaves elétricas são acionadas por dois métodos. Nas chaves com bobinas de tensão elétrica, denominadas de chaves seletrique ou jogo de alavancas, o acionamento é automático, bastando que a posição do veículo, descrevendo a curva, esteja em cerca de 30 graus em relação ao alinhamento da via principal. Os contatores são fixados em posições defasadas na rede próximo à chave. Quando as duas sapatas fazem o contato simultâneo nos dois contatores, a voltagem da rede de 615 volts se conecta com as duas bobinas de tensão, gerando um campo magnético que vai acionar o mecanismo da chave. Nas chaves com bobinas de corrente elétrica, os contatores são instalados a uma distância de 10 a 12 metros antes da chave. As corridistas nos contatores estão isoladas elétricamente da rede aérea, mas conectadas nos terminais das bobinas. E para energizar as bobinas será necessário um fluxo de corrente, que será gerado pelo consumo do motor de tração através do pedal do acelerador ou através de outro equipamento do trólebus acionado no painel do motorista desenvolvido pela empresa Eletra. Essa forma de acionamento é muito mais confortável para o motorista e para os passageiros. Os cruzamentos podem ser rígidos para ângulos de 23, 30 e 45 graus ou ajustáveis para ângulos de 45 a 90 graus. O conjunto é formado pelas corrediças, pelos cruzamentos e isoladores em um dos ramais. Para a instalação, os fios são cortados e ancorados nas pontas através de entradas de ancoragem. Os cruzamentos rígidos são fabricados com os ângulos correspondentes e os cruzamentos ajustáveis, com duas partes articuladas, se ajustam na hora da instalação. O sistema de rede flexível foi projetado em 1938 pela empresa Kuhlenmatter na Suíça. O princípio básico é a instalação através de suportes pendulares inclinados em direções alternadas. Nessa configuração, o fio pode ser suspendido pela alavanca durante a passagem no ponto de suspensão e também acompanha o balanço das alavancas, mantendo toda a rede com movimentação totalmente livre. No sistema convencional rígido, os suspensores fixados diretamente nos tirantes formam um ponto fixo, restringindo a livre movimentação nesses pontos. E nas curvas até 15 graus, os suportes também são pendulares. Esse tipo de rede foi utilizado nos sistemas do Rio de Janeiro e Salvador, por exemplo, fabricados na Itália. E em outros sistemas, foi utilizado o sistema rígido. Em São Paulo, o primeiro teste com esse tipo de suporte foi realizado em 1995. Eu trouxe alguns exemplares desses equipamentos de araraquara que estavam sendo estocados e seriam sucateados. Esse suporte pendular foi instalado na Rua Belém para avaliação e em 1997 foram fabricadas as primeiras peças e vários tirantes na Rua Belém foram instalados e permaneceram em uso até 2003. A rede aérea foi removida em 2003. A rede aérea foi removida em 2019. Posteriormente, a rede flexível foi instalada no viaduto Alcântara Machado, na Praça Nossa Senhora das Vitórias, no projeto do VLP em Interlagos em 2000 e na extensão do corredor ABC entre Piraporinha e Jabaquara em 2010. Com a privatização do sistema de trollebos da SP Trans, em 2011, foi decidida a implantação da rede flexível em toda a rede. O consórcio via aérea passou a ser responsável pela renovação, manutenção e operação do sistema em lugar da Eletropaulo. Com essas atribuições, cerca de 162 quilômetros de rede bifilar simples foram totalmente reconstruídos entre 2011 e 2020, utilizando a suspensão flexível e substituindo todos os fios de contato. Da mesma forma, todas as edificações e equipamentos das subestações foram recuperados, mas esse assunto será abordado em nosso próximo vídeo. Música 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 Música